Bolo de caneca é um clássico, todo mundo nessa altura do campeonato já sabe fazer, mas não necessariamente um low carb. Vem aprender comigo uma receita de bolo de caneca de coco que é excepcional. O nome dessa receita poderia ser quem vê cara, não vê coração, porque ela não fica muito bonita não, mas fica boa e é muito fácil de fazer. Vamos começar pelos líquidos. Eu sempre gosto de fazer meu bolo de caneca numa caneca grande, sei lá porquê, eu fico mais segura e eu gosto da sensação de estar comendo mais, mesmo que eu não esteja. Aqui tem leite de coco, creme de leite fresco, que se você quiser você pode tirar e dobrar a quantidade de leite de coco, mas eu acho que fica com gosto demais de coco. Um ovo inteiro. e essência de baunilha. Vou misturar isso tudo muito bem misturadinho. Quando tiver tudo misturado, vamos colocar xilitol. Quase que você falou comigo aí em casa, não é verdade? A rainha do xilitol, vamos lá. Pode ser qualquer outro adoçante, galera, porque xilitol é o meu adoçante. Eu acho que adoçante é igual romance, cada um tem a sua cara a metade. Aliás, tá romântico, né, esse episódio de hoje, né, quem vê cara não vê coração. Então é isso mesmo. Misturou bem, misturadinho, também. Agora é a farinha de coco, que na verdade não é farinha, é aquele coco seco que você compra desidratado no supermercado. A versão sem açúcar. Não compra com açúcar porque você vai se sabotar, tá? Tem que ser o sem açúcar, olha ali no rótulo. Também vamos misturar. E o último ingrediente, que tanto faz se o bolo é de caneca no micro-ondas ou é no forno, é sempre ele, o fermento. E aqui tem uma colher de chá. Não é aquela tampa do fermento que eu já ensinei pra vocês, não, tá? É uma colher de chá. E agora é só colocar no forno micro-ondas de um minuto e meio a dois minutos, de acordo com o seu forno. Recomendo que você abra, dê uma olhadinha, vai e volta, né? Aquele rap. Eu volto em dois minutos. Bolo de caneca tá pronto. Como eu disse, né? Quem vê cara não vê coração. Prometo pra vocês que ele é super gostoso, tá? Não é bonito, mas é bom. Saiu. Se você quiser dar aquele tchum, você pode decorar, por exemplo, com a cocada, que eu já ensinei aqui. Hum, fica bom. De repente faz uma caldinha com leite de coco e um pouquinho de xilitol também pra jogar por cima. Por que não? Use sua criatividade. Pode usar um brigadeiro da Magrela, que você tem aí na sua geladeira. Olha só que bonito que ele fica. Ele fica super fofinho. Não fica com aquela textura de ovo, sabe? Estranho que alguns bolos ficam no micro-ondas. Eu vou provar aqui um pedacinho. Antes de dar tchau. É isso. Adoro esse bolo. Façam aí a versão de vocês. Digam se deu certo. Se inscreve, ativa o sininho. Nunca te pedi nada. Mentira, já pedi isso em outros vídeos, mas se é a primeira vez que você chegou, eu nunca te pedi nada. Não é verdade? Então, beijão! Até o próximo vídeo.